Gostei muito de um texto de Paulo Aguimarães, da Comunidade Canção Nova, falando das lutas espirituais. Nossa luta espiritual, a dimensão é ganhar o céu ou ir para o inferno. Nossos inimigos não são nossos irmãos, não são os membros da nossa família. Nosso inimigo é o diabo, que quer nos roubar de Deus. Fique vigilante, Deus nos deu armas espirituais para vencer essa guerra diária. Você consegue perceber quem é o seu inimigo? Ou para você, os seus inimigos são humanos? Pensemos nisso, né? Até mais!